Aí aqui, chefe, a gente usa normalmente o quê? Uma 100 gramas, né? Cada fatia varia de 80, 100 gramas a gente vai cortar aqui. Em centímetro, vai? Isso. Pra gente fazer dois filézinhos. Sabe por que eu nunca gostei de dar medidas de dedo? Que cada dedo tem um... Podemos bater com o rolo. Correto? Pode bater com o rolo. Quem não tem matéria, não bate com o rolo. Olha. Serve, não serve? Serve, então aqui vai dar certo. Aí, pronto. Já revolucionamos, ó. Um rolo de massa serve como batedor, Lucas. Viu? É? Já revolucionamos. Ó, aqui já tá... Agora a gente vai dar o ponto desse risoto aí, chefe. Posso desligar? Tartas, mais ou menos, grandes. Cozidas. Aqui a gente cozinhou na água e espremeu, mas você pode fazer com ela... Assada. Assada, sem problema. Depois nós colocamos quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Acrescentamos mais duas, só pra dar o ponto. Ou seja, a gente usou seis colheres de sopa. E aí, aqui... Misturou tudo? É, misturou tudo. O mesmo processo que a gente não faz. Sal. Noz moscada que você colocou. Noz moscada ralada. Isso. Perfeito. Uma gema de ovo pra dar a consistência nele na hora do nhoque. Aqui já tem. Vamos levantar a mão e levantar a mão pra começar. Isso aqui vai ser a receita rápida? Rápida. Rápido? Rápido, não? Rápido. Quem quiser, ó. Por exemplo, aqui a gente usou a base do nhoque que a gente fez. Então você começa com manteiga e azeite ou só manteiga? Só manteiga. Aqui a gente vem com a manteiga. Então numa frigideira. Numa frigideira, manteiga. O que a gente poderia fazer aqui pra gente fazer o clássico? Colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima dele, que seria o clássico, né? Que eles fazem aqui, ó. Fica à vontade. Isso. Pra gente chegar no molho, ele tem uma textura boa. Perfeito. Então aqui, aquele finalzinho aqui, como a gente tem o vinho, essa farinha vai ajudar. Isso. A gente tem a textura que precisa no molho. Na hora que entrar no vinho, a hora que entrar o vinho, essa farinha aqui ajuda o molho a dar aquela textura pra ficar... Perfeito. E é pouquinho, né? Que você vai empanar com a sua carne empanada. Não, é. Não pra mediana, né? Mas a camada. Ovo, né, Lucas? Ovo. Não, não precisa fazer. Farinha de trigo, farinha de rosca, nada disso. Não, é só uma pitadinha de farinha de trigo, pronto. Perfeito. E agora? Agora a gente vai... Entrar com ele aqui pra dar o... Ó, um e dois. Perfeito. Manteiga. Perfeito. Manteiga, sal e pimenta. Você tá acompanhando. Chef Manuel, deixa eu aproveitar essa hora que é tranquilo, ó. Arroba Chef, underline, Manuel12. É o Instagram do Manuel. Aqui nós entramos com... Você vai me pôr a bombada, depois eu vou lá, você vai me falar, meu. Opa. Nossa, ele cozinha. Isso aqui, ele vai virar um molho aqui agora, cozinhar, né? Ô, Lucas, você que tá sempre aprendendo pratos novos, tal. Sim, Chef Edu. Esse é um truque legal que o Manuel fez aqui. Um pouquinho só de farinha. Olha como o vinho, ele já muda a textura dele. Já muda um pouco a cor, a coloração. Ele não fica, pra quem não tá tão habituado, né? Pra fazer, olha a textura que ficou bonita, ó. Aqui, outra coisa importante. Como a carne é muito fina, é importante esperar sair o álcool aqui. Evaporar, né? Muita gente vai se desesperar, agora já deu ponto, já tirou e fica forte demais, né? Exatamente. Aqui é a mesma questão que a gente tá falando do risoto, esperar evaporar o álcool, né? Perfeito. Aliás, essa carne combinaria muito bem com o risoto também, né? Aqui sai pra ver com o nhoque, né? Super combina com o risoto. Risoto de limão, risoto de parmesão, enfim. Aí fica o critério de quem vai comer. Duas colheres de sopa? Isso. Perfeito. Põe direto aqui. Isso. E você vai colocar o nhoque, a gente vai colocar a parte, né? Pra cozinhar. É, o nhoque, a água tá quente aqui, a gente só dá um choque nele aqui. Tá. Como ele tá frio, pra ele entrar aqui na... Deixa eu aquecer aqui, ó. Então na água, pode ser na própria água ali do cozimento? Pode, pode. Essa daqui? Isso, essa. Ah, mas essa aqui eu ia pôr na outra. Então aqui é rápido. Ó, é só pra dar um choquinho. É, só pra dar uma esquentadinha nele, pra gente jogar na manteiga aqui. A verdade a gente pode colocar ele aqui e tirar um pouquinho só, né? Correto. Ó, deixa eu baixar o fogo aqui pra você. Aqui então, manteiga, o que você colocou ali? Manteiga e o caldo. Manteiga e uma pitadinha de sal. E o caldo do... E o caldo do legumes, que aqui ele vai dar uma emoção aqui agora. Aí o que você vai fazer aí? Eu venho com o nhoque e coloco aqui dentro. Agora, a carne... Perdão. O presunto você não usou ainda? Não, o presunto ele vai por cima. Ah, só na hora de servir? Só na hora de servir. Cortado o pininho. Esse presunto, tem gente que faz até no micro-ondas ele. Isso. Fica muito salgado. Fica. Fica muito salgado. Então, não é legal. Aninha, esse daqui é um prato legal pra você fazer pra sua família, porque o nhoque tradicional... Agora aqui, pode entrar com nhoque aqui. Pode entrar? Pode. Quantas colheres dessas? Uma, três? Vamos colocar um. Douradinho, hein, esse nhoque, hein? Então, caldo de legumes... E manteiga. Só? Só. Caldo de legumes e manteiga. Ah, lembrei. Tem um que é simples assim, que é só com sálvia. Também fica muito bom, né? Sim, exatamente, com sálvia. Já fez, né? Uma delícia. Perfeito. Aí misturamos. Misturamos. Aqui. Esse tá pronto, a gente vai empratar ele aqui agora, né? Pra gente decorar com o... Agora, aqui você precisa aquecer um pouquinho. Isso. Ó, o presunto vai entrar agora. O presunto, a hora que eu colocar no prato aqui, chefe... Ah, você não põe antes. Eu achei que você tava reaquecendo pra colocar. Isso, eu coloquei. Ah, não. Não, aqui, como era receita rápida, esse aqui já tá... Ah, entendi. Aqui, qual que é o processo aqui que a gente vai fazer, ó. Quando coloca no prato, depois coloca o presunto. Isso. Em cima só. Em cima. Nossa, esse salte em boca é uma delícia, hein? Esse salte em boca, eu beijaria na boca. Aqui assim? Isso. Aí. Pode colocar mais um ali? Pode, pode colocar uma, três folhinhas. Três fatias, tá bom? Isso, três. Ó, porque daí eu vou cobrindo todos assim, né? Ó, Manoel, vai corrigindo aí, ó. Tá direitinho, é isso? Isso, tá maravilhoso o três. E é bem fininho. Bem fininho, tem que ser bem fininho, porque o presunto tem que ser fino, né, chefe? Eu gostei desse jeito, viu? Isso. Porque muitas vezes ele fica salgado quando ele é aquecido demais. Sim. E daí não é legal, né? Não, não é legal. E aqui, igual a gente tá falando, né? Põe tudo não, deixa eu experimentar um pouquinho. O que é, Lucas? Não, ele falou, ele tá botando tudo. Eu falei, não põe tudo não. Põe, tá ótimo, assim, um pouquinho de experimento, sei lá. Só pra gente comer um pedacinho. Ai, Lucas, é cada uma que são duas, viu, Lucas? É, só pra... Ó. Aqui, chefe, se em casa você quiser fazer... Ah, eu não quero com nhoque, eu quero com espaguete, né? Vou cozinhar um espaguete lá, molho de tomate. Enfim, aí fica o critério de... Pode fazer também. Pode fazer também. Perfeito. Aí, ali por cima. É, agora aqui a gente coloca uma decoraçãozinha, né? Você gosta de usar o quê? Olha, normalmente eu uso esses brotos aqui de decoração, isso. Eu costumo usar o broto, esse bolete pra dar uma... Perfeito. Gostei do prato. E aí tá finalizado. Gostei do prato, hein? Vamos comer.